Na madrugada dessa quarta-feira, aconteceu uma fuga em massa no presídio do município desde Paraná. De acordo com as informações, 26 detentos fugiram durante a madrugada por um túnel. As péssimas condições com iluminação e instalações do presídio podem ter contribuído para a fuga, já que uma vez isso dificulta o trabalho dos policiais penais. E ainda nessa manhã, já foram recapturados três foragidos em Uamata, no quilômetro 11, em Jiparaná. Qualquer informação sobre o paradeiro dos demais fugitivos, entre em contato com o 190. Transcrição e Legendas Pedro Negri